Você sonhou com fezes? Teve uma pessoa que sonhou que na porta da casa dela tinha fezes, chegava a grudar na porta. Eu tenho a playlist aqui no meu canal, sonhos com fezes. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo, dê uma olhada, porque virá aumentar positivamente a busca pelo aumento do seu saber. Por que que figura fezes na frente da casa ou na porta da casa? Porque é um sinal de que você precisará prestar maior atenção a algum assunto de cunho financeiro que está chegando para a sua família. Pode ser assuntos de tesouraria, algo que envolva avalista, algum tipo de conselheiro fiscal, conselheiro financeiro. Algum assunto está chegando ali que vai exigir de você um conhecimento razoável acerca de finanças, conhecimento, habilidade e responsabilidade. É o chamado para um sonho onde figura fezes na frente da casa ou na porta da casa. Então, toda a sua habilidade com dinheiro, todo o seu conhecimento com dinheiro, a sua capacidade de lidar honestamente com dinheiro será posta à prova. Então, o sonho está enunciando que alguma coisa envolvendo finanças vem ali e que você terá que ficar alerta, esperto, para fazer tudo direitinho e não errar. É isso que significa o seu sonho. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho faz sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.